A segunda sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do pará primeiro do artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. ...que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas de apreciação em plenário. Projeto de lei 14.223, segundo turno, assegura o direito das pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou idosas, bem como seus responsáveis na aquisição de unidade habitacional financiada pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais Coab. Autor, deputado grego da Fundação. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei em tela pretende assegurar o direito de preferência das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e dos idosos no sorteio para aquisição de moradias de programas habitacionais da Companhia de Habitação de Minas Gerais Coab. Em linhas gerais, a proposição estabelece percentual mínimo de vagas para esse público em unidades habitacionais, reserva de vagas no pavimento térreo para pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida ou para idosos, e implantação de dispositivos e adaptações que promovam acessibilidade nas edificações multifamiliares. A proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número um, apresentado por esta comissão, com vistas a aperfeiçoar particularidades do texto original. Em segundo turno, naquilo que compete a esta comissão analisar, reafirmamos nosso entendimento de que não vislumbramos óbvios a tramitação do projeto, haja vista que substitutivo aprovado compatibiliza o conteúdo proposto com as normas já existentes nessa área, além de solucionar questões que podem impactar o financiamento da política. Não obstante, com o intuito de aperfeiçoar detalhes da proposta em relação aos percentuais de unidades habitacionais a serem reservados para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida de idosos, apresentamos o substitutivo número um. Vale destacar ainda que o substitutivo a seguir, redigido, incorpora a proposta de emenda apresentada pelo deputado Dorgal Andrada, que dispõe sobre transferências de direitos creditórios para a Coab. Por essas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 14 de 2023 em segundo turno na forma do substitutivo número um ao vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Dorgal Andrada e qual se encontra incorporada ao parecer do relator. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Deputado. Quero se manifestar. Sim. Com a palavra o deputado grego. Obrigado, presidente, José Guilherme, demais membros desta comissão. Então, importante o avanço que esta comissão dá em relação a esse projeto de lei, onde busca-se aperfeiçoar a cota destinada a pessoas com deficiência de unidades da Coab. Até então, o texto previa reservas de até 12%. Não é isso, presidente? Sim. E agora há uma garantia mínima de que, no mínimo, 6% dessas unidades sejam destinadas a pessoas com deficiência. Então, enquanto o texto, deputado Jorge Ali, dizia até 12%, e isso poderia ser 1%, 2%, 3%, agora aperfeiçoa-se, garantindo um mínimo de 6%, elevando até 12%. Parabéns a todos os membros, doutor Wilson Batista, deputado Cristiano Silveira, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme, presidente, deputado João Magalhães, deputado Dorgal Andrada, e deputado Jorge Ali, que, juntamente comigo, manifestaram favoráveis. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Grego. Projeto de lei 3.440, 2022, primeiro turno, autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfodema no âmbito do Estado, retirado por falta de pressuposto regimental. Não foi comigo. Projeto de lei 1.635, 2023, primeiro turno, assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer o exame de ressonância nuclear magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, e das outras providências. Autor, deputado, doutor Wilson Batista. Relator, deputado Dorgal Andrada. Indaga o relator, está em condições de emitir o parecer. Deputado Dorgal. Com a palavra o deputado Dorgal Andrada. Obrigado, senhor presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.635, de 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. Projeto de lei epígrafe de autoria do deputado doutor Wilson Batista, assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer o exame de ressonância nuclear magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, e das outras providências. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Na sequência, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 2 e de sua autoria. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, por sua vez, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Saúde. Vem agora o projeto dessa comissão dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise pretende autorizar as mulheres com mama densa e, após avaliação e solicitação médica, a serem submetidas ao exame de ressonância nuclear magnética e a prevenção recomendada ao câncer de mama nas unidades públicas de saúde ou conveniadas integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS. É considerada mama densa, para o fim disposto a essa proposição, aquela do tipo muito densa, tipo C, de acordo com a classificação do sistema de categorização BIRADS. Na justificativa da proposta, o autor ressalta que o câncer de mama é o mais comum entre mulheres do mundo no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma, respondendo atualmente por cerca de 28% dos casos novos dessas doenças em mulheres. Diante desse grave quadro de câncer de mama no Brasil, ele afirma que o rastreio de novos casos é a melhor forma de prevenção, uma vez que a densidade mamária pode dificultar o diagnóstico precoce do câncer de mama. O autor destaca que o presente projeto é fundamental no rastreio tempestivo e efetivo do câncer de mama em mulheres com mama densa. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a matéria deveria ser normatizada por ato infralegal. Desta forma, com vistas a sanar tal vício, em observância à competência legislativa concorrente do Estado para legislar sobre proteção e defesa da saúde, apresentou o substitutivo número 1 para inserir a ideia no projeto de lei número 11.868, de 28 de julho de 1995, que dispõe sobre a prevenção do tratamento do câncer de mama no câncer ginecológico. A Comissão de Saúde, por sua vez, salientou que, no âmbito do SUS, o rastreamento do câncer de mama faz parte do programa de detecção precoce do câncer de mama realizado de forma organizada, visando o rastreamento desse tipo de câncer na faixa etária e periodicidade preconizadas pelas diretrizes de detecção precoce do câncer de mama do Ministério da Saúde. A mamografia bilateral é o exame da escolha para desrastreamento pelo impacto que tem na redução de mortalidade, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Apesar de concordar com a comissão anterior, a Comissão de Saúde considerou necessário apresentar o substitutivo número 2, o qual visa adequar a terminologia adotada anteriormente, garantir que a oferta do exame de ressonância nuclear magnética para a prevenção do câncer de mama observe as evidências científicas, bem como as diretrizes e os protocolos nacionais e os órgãos de retorno do SUS. A Comissão de Defesa do Direito da Mulher, no que lhe diz respeito, seguiu o parecer da comissão precedente e frisou que a medida poderia contribuir para a detecção precoce da doença e, por consequência, para a redução da mortalidade das mulheres mineiras por câncer de mama. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto original poderia gerar ônus ao erário, que foi prontamente sanados pelos substitutivos apresentados para a comissão anterior. Uma vez que o substitutivo número 2 aprimorou a posição inicial e manteve os apontamentos da comissão de Constituição e Justiça, consideramos que ele é a forma mais adequada para o projeto prosperar nesta casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1635 de 2023, em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Salas das comissões, 10 de julho de 2024. Obrigado, deputado Dorgal. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Está aprovado o parecer. Declaração de voto, presidente. A palavra, doutor Wilson, deputado doutor Wilson. Eu gostaria aqui de falar em poucas palavras a importância desse projeto. A gente sabe que a mamografia é estabelecida como o melhor método de prevenção do câncer de mama e é capaz de reduzir significativamente a mortalidade por câncer quando realizado a partir dos 40 anos. Mas a gente tem uma porcentagem de mulheres que a mama continua muito densa, mesmo após os 40, 50 anos, a mama ainda é muito densa. E quando essa mama é muito densa, o raio-x não é capaz de penetrar, não é capaz de revelar a presença do câncer na fase inicial. E elas ficam com aquela sensação de que estão sendo protegidas, que estão realizando a mamografia na idade preconizada, mas, na verdade, esse exame não está sendo útil para ela em nada. E, às vezes, ela já tem uma manifestação da doença, a doença está ali oculta e, em um atendimento ou outro, ela depara com uma doença avançada, e quando ela estava fazendo rotineiramente a prevenção do câncer. Isso ocorreu nos Estados Unidos com a esposa de um senador que estava regularmente fazendo a mamografia e depois foi detectada com câncer de mama avançada, porque ela tinha mama densa. E aí foi aberta uma discussão nos Estados Unidos e, hoje, lá é lei. As pacientes que têm mama densa possuem uma identificação na sua carteira de saúde, permitindo a elas a realização da mamografia. E o projeto de lei aqui que eu coloquei é exatamente para isso, para que essas mulheres, que não é um número altíssimo de mulheres, mas que elas têm mama densa, para que elas possam ser identificadas na sua carteira de saúde e permitir a elas o acesso à ressonância, que é o único método capaz de diagnosticar câncer de mama em pacientes com mama densas. Então, eu acho que esse projeto de lei tem aqui a garantia de poder ajudar, não deixar abandonadas essas mulheres hoje portadoras de mama densa. Então, eu quero aqui agradecer ao relator do Ogão Andrada, ao presidente Zé Guilherme e a todos os deputados que votaram favorável a esse projeto de lei, que eu tenho certeza, plena convicção, que vai diagnosticar e vai salvar muitas pessoas, hoje, acometidas de câncer e que são portadoras de mama densa. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Deputado doutor Wilson, parabéns pelo projeto, realmente impacta demais na saúde pública, não é? Do nosso Estado. Parabéns. Com a palavra, deputado Orgal Andrada. Sr. Presidente, muito rapidamente eu gostaria de parabenizar o deputado Wilson Batista pelo projeto, deputado, o senhor aqui pensou na saúde dos mineiros, o senhor pensou nas mulheres, o senhor pensou em soluções e em melhorar, através de prevenção, a qualidade de vida dos mineiros. Parabéns pelo seu projeto. São projetos como esse que, de fato, mudam a vida das pessoas e tive muito prazer de ser o relator desse projeto e de poder votar favoravelmente. Sobre o projeto é só isso, presidente. Só queria aproveitar e cumprimentar aqui o ex-vereador renomadíssimo, Ronaldo Gontígio, parabenizar, agradecer pela presença e ressaltar que ele foi pioneiro num assunto muito importante da segurança pública, sendo pioneiro na questão da obrigatoriedade do cinto de segurança que hoje salva tantas vidas. Parabéns e obrigado pela presença. Obrigado, deputado Orgal, parabenizando também e agradecendo a visita do nosso ex-vereador Ronaldo, uma pessoa de muita pujança e, principalmente, uma atuação muito forte lá no nosso querido região do Barreiro. Muito obrigado pelo prestígio de estar nos visitando. Com a palavra, doutor Jorge Ali. Bom dia, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os colegas aqui presentes. Queria, de atimão, parabenizar o doutor Wilson por esse projeto maravilhoso. Nós, como profissionais de saúde, sabemos o tanto que esse projeto do senhor é importante. Aqui nós estamos dando acesso às pessoas que mais precisam, que dependem do SUS, a uma tecnologia mais avançada, nós sabemos que as pessoas de melhores condições já têm acesso a esse método diagnóstico há mais tempo. Então, é de muita importância para todos nós e vamos levar para o SUS, para as pessoas que mais precisam, um diagnóstico adiantado, vamos dizer assim, que vai salvar muitas vidas de todas essas mulheres que precisam. Então, parabéns, doutor Wilson, parabéns pelo projeto e obrigado pela fala aqui. Obrigado, deputado. Projeto de lei 2534-2024, primeiro turno. Dispõe, sob a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa e da outras providências. Autores, deputado João Magalhães e Zé Guilherme, relator, deputado Orgão Andrada, indaga ou relator se tem condições de emitir o parecer. Senhor presidente, estou em condições. Com a palavra, deputado Orgão Andrada. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 2534-2024, Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Relatório de autoria dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, o projeto em epígrafe dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa e da outras providências. A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que conclui por sua juridicidade, consonalidade e legalidade, com a emenda número 1 que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que ratificou o entendimento da comissão que antecedeu e opinou pela aprovação da matéria com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Fundamentação. Projeto de lei epígrafe estabelece os requisitos e as condições para que o Estado, suas autarquias e outros entes estaduais, com a representação, caiba à advocacia geral do Estado e os devedores e outras partes adversas, realizem transação resolutiva de litígio relativa à cobrança de créditos na fazenda pública estadual de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa. De acordo com a proposição, são modalidades de transação as realizadas mediante adesão nas hipóteses em que o devedor ou a parte adversa aderir aos termos e condições estabelecidas em edital, conjuntos de advocacia geral do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação aos créditos de natureza tributária. Dois. Adesão nas hipóteses em que o devedor ou a parte adversa aderir aos termos e condições estabelecidas em edital na advocacia geral do Estado, em relação aos créditos de natureza não tributária. Três. Proposta individual ou conjunta de iniciativa do devedor ou do credor. Ainda, segundo a proposição, a transação poderá contemplar a concessão de descontos nas multas, nos juros e nos demais acréscimos legais, inclusive honorários, relativos a créditos de natureza tributária, além da concessão de descontos no valor principal relativamente a créditos de natureza não tributária. Obrigado, deputado. Dorgal. Não finalizou ainda, seu presidente. Em análise, em sua análise preliminar, quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbvices à normal tramitação do projeto. Entretanto, para cumprir pressupostos dispostos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e na Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, apresentou a emenda nº 1. Por seu turno, a Comissão de Administração Pública referendou o entendimento e a proposta de alteração da comissão antecedente. Assim, considerou que a medida prevista tem o condão de estimular a desjudicialização e que, após os ajustes realizados, a proposição é meritória e oportuna, alcançando o interesse público. Passamos agora à análise que cabe a esta comissão. Como bem explanou a Comissão de Constituição e Justiça, a transação é uma forma de extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso 3, do Código Tributário Nacional, que realiza pela composição de interesses entre o Estado e o contribuinte, à luz do interesse público, valendo o mesmo raciocínio quanto aos créditos de natureza não tributária, que também são objetos da proposta. Assim como a Comissão de Constituição e Justiça mencionou, entendemos que a proposição concede benefícios de natureza tributária e não tributária, que implica renúncia de receita. Portanto, deve cumprir os pressupostos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também deve-se levar em consideração que, em relação aos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e das Comissões e Comunicação, ICMS, a matéria deve cumprir o disposto na Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, ou seja, contar com autorização de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política e Fazendária, CONFAS. Nesse sentido, consideramos como adequada a apresentação da emenda nº 1 pela Comissão de Constituição e Justiça. Ademais, entendemos que a aprovação da matéria poderá garantir ao Estado uma receita de vinda de créditos de difícil recuperação. Por essa razão, somos favoráveis à sua aprovação. Conclusão. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.534, de 2024, no primeiro turno, com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Sala das Comissões, 10 de julho de 2024. Obrigado, deputado Orgal. Em discussão, parecer... Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu tive uma conversa muito rápida com o deputado João Magalhães ontem, logo após a aprovação do projeto, aliás, antes mesmo da aprovação do projeto, e eu sei que a intenção tanto do deputado João Magalhães quanto a intenção do deputado Zé Guilherme... Viu, presidente? Eu sei que a intenção de vossa excelência, deputado João Magalhães, com a matéria, é uma excelente intenção em propor um instrumento jurídico que facilite essa transação entre devedor e o Estado. Mas, discutindo com a minha assessoria, nós verificamos que alguns pontos ainda são desvantajosos para o devedor. O devedor. Então, o projeto precisa ser aperfeiçoado. Eu, até atendendo um certo apelo do deputado João Magalhães ontem, eu não apresentei nem emenda e nem pedi vista no projeto ontem. Aqui o titular da comissão está presente, inclusive o relator da matéria, o deputado Dorgal, mas da forma que ainda está, está desequilibrado. Nós não podemos, por exemplo, uma das emendas que eu estou apresentando em plenário, a capacidade de, no parágrafo segundo do artigo primeiro, a expressão da capacidade de solvência do devedor, ela deve ser substituída por uma capacidade contributiva. Há regras sendo colocadas no projeto de lei que ela, o devedor fique em desvantagem à AGE, que vai representar o Estado nesse ponto. Então, o intuito nosso é de colaborar, o intuito nosso é de melhorar a matéria, até porque é uma matéria que, podemos dizer, eu particularmente não tenho nenhum, nem óbice e nem muito interesse político ou política eleitoral, vamos dizer assim. Mas a gente percebe que amanhã qualquer um, pode ser até nós mesmos, ou qualquer cidadão, seja ele empresário ou pessoa física, que queira fazer essa transação, mas as regras colocadas, ela propõe uma vantagem maior para o Estado e uma desvantagem, um desequilíbrio para o devedor. Então, é necessário que a gente corrija alguns pontos. Então, eu também deixo de apresentar as emendas aqui, vou apresentar-as em plenário, até porque, sim, a gente tem tempo de conversar, tanto com os autores, porque são observações que eu sentei ontem com a nossa assessoria, para discutir com ela, e nós percebemos exatamente isso. Nós não podemos, por exemplo, já que o Estado, infelizmente, a administração pública já é uma das maiores violadoras de direito que nós temos em toda a lida jurídica que a gente trabalha, o Estado sempre é o maior violador. O Estado, para ele ceder ou reconhecer o direito da pessoa que ali ingressa com ação, com recurso ativo, sempre é muito difícil o reconhecimento. Eu falo isso, presidente, porque eu lidei durante quase 15 anos na Polícia Militar, enquanto servidor policial militar. E, já no 26º ano de mandato aqui, nesta Casa, e presente tanto em várias comissões, já estive na CCJ, e hoje, tanto na administração pública, suplente dessa comissão, e presidindo a Comissão de Segurança, a gente percebe que o Estado é extremamente lento para reconhecer direito do cidadão, do juridicionado, de uma forma geral. Então, é necessário que a gente consiga produzir um texto em que o devedor não saia desequilibrado, porque o carimbo do não por parte do Estado sempre vem primeiro. O cidadão bate em qualquer repartição pública. Estou vendo ali o nosso ex-colega parlamentar municipal, o ex-vereador Ronaldo Gontijo, a gente cumprimenta ele e os demais presentes aqui no Plenarinho. Qualquer um que chega em uma repartição pública, a cultura da administração pública, aqui eu não estou apontando governo, não estou apontando partido, mas é uma cultura. O carimbo do não vem primeiro, porque a pessoa recebe um documento, seja lá de quem for, ela lê, olha, às vezes é uma coisinha pequena, que ele, enquanto servidor, poderia agilizar e falar, não, só vai ali naquele setor, digite isso aqui direito, corrige, e a gente já agiliza. Ele prefere vir um carimbo do não, Ronaldo. Bate o carimbo, lá vai o contribuinte sofrer de novo, em nova fila, em nova data e tal. Por isso, pensando nesse sentido, João, Zé Guilherme, é que a gente tem que antever situações e falar assim, olha, espera aí, se a gente quer proporcionar ao devedor uma possibilidade de liquidar uma dívida com o Estado, de facilitar essa transação com o Estado, a gente tem que pensar nisso, não deixar essa coisa desequilibrada, porque esse desequilíbrio das regras jurídicas que nós colocarmos aqui, vou aqui lembrar o senhor, o líder de governo, em relação aqui às ECDs, que eu falei lá na comissão várias vezes, vamos botar isso aqui. Aí veio o deputado Luizinho, veio o Bechi, veio uns quatro, cinco deputados, não, não, toca, 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 noca que o secretário de governo fez o compromisso. Os compromissos que eles fazem lá, depois que a gente aprova aqui, Luiz, para mudar, para colocar uma vírgula no decreto, Ronaldo, é assim, é uma luta, o deputado tem que ficar aqui esguelando de noite, obstruindo, fazendo de tudo para o governo mudar uma vírgula. Então, eu quero aqui, presidente, na minha intervenção, apenas trazer essa reflexão, a proposta é boa, a proposta é, eu posso dizer, ela é republicana à medida que ela atende o interesse do cidadão, daquele que já viu no emaranhado de leis uma dificuldade imensa de, às vezes, liquidar e acertar com o próprio Estado. Nós temos exemplos já do chamado refis, que é feito já para o empresário, e, às vezes, é uma pessoa física que não tem essa oportunidade. Então, eu só quero deixar isso aqui consignado, eu tenho evitado de atrasar a tramitação, mas eu vou protocolar as emendas em plenário, porque a gente tem tempo até de discutir, tanto com o deputado João Magalhães, como com o deputado Zé Guilherme, e falam, olha, isso aqui se deixar, lá a GE dura na queda, sem dizer que, quando eles querem empacar, eles produzem um parecer, viu, Ronaldo? Aí a GE encomenda um parecer e fala assim, não, para você vencer o parecer da GE, eu tenho aqui um caso, viu, presidente, que é do IPSM, que é o Instituto de Previdência e Servidores Militares do Estado. O único ofício, o único ofício, jogou na lata de lixo duas leis complementares estaduais e duas leis ordinárias. Por quê? Porque ele se escudou em dois parecer da GE. Então, o senhor Matheus Simões, que deveria ter vergonha de dizer que é procurador dessa casa, enquanto presidente da COFIM, secretário-geral do Estado, assina o ofício e comunica o comandante da PM do Bombeiro, falando assim, olha, a partir de hoje, não repassamos a obrigação patronal ao Instituto. Com base em quê? Com dois parecer da GE. Os dois parecer, foi baseado em uma lei que o Supremo, em dois acordos 11 a 0, jogou a lei ou 3 da lei constitucional. Pergunta se eles reconheceram até hoje ou não. Começaram a aplicar em abril de 2020, ou seja, aplicar o calote, não pagar a contribuição patronal. Então, eu estou trazendo aqui um exemplo claro. Semana retrasada, três semanas atrás, eu fiz uma audiência pública aqui, o atual secretário, o senhor Marcelo Beguim, chegou na comissão, cara de paisagem, fingiu o tempo todo, parece que ninguém estava falando com ele. Porque aqui, secretário, tem uns aqui, tem colega deputado aqui que acha que o secretário tem que ser tratado como Deus, como se aqui não fosse o poder fiscalizador. O secretário tem que ser tratado com respeito à educação, mas não pode ser tratado endeusado. Então, o que aconteceu? Um ofício, com base em dois pareceres da GE, é, numa lei federal, um trecho de uma lei que já não existe mais por dois acordos supremos, não, nós estamos aguardando ainda um embargo de declaração. Olha, quem apela o direito sabe para que serve o embargo de declaração? É para simplesmente o juiz clarear a sentença. Se ela ficou obscura, se ela não ficou clara, o que aconteceu? Aconteceu até hoje com base em ofício sobre dois pareceres. Então, para evitar que amanhã a GE fale, não, essa vírgula aqui disse, foi isso. Aqui não é poderá, aqui é deverá. Então, presidente... Deputado, só um minuto, por favor, que eu tenho que abrir outra reunião. Sim, senhor. Um minuto. Está suspensa a reunião. Um dever pela experiência que nós temos ao longo de sete mandatos. Não dá para correr com a matéria na velocidade supersônica, viu, deputado Ulisses? Deputado Ulisses, esse projeto foi aportado antes de ontem, ontem na CCJ, passou na CCJ e passou na administração. Hoje já está na fiscalização. Hoje já está pronto. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, nós que temos um pouquinho mais de experiência de casa, para dizer, não adianta querer acelerar projeto em uma velocidade supersônica, porque nós vamos ter problema lá na frente. Então, eu estou apenas tentando colaborar com os colegas. Eu não tenho absolutamente nada contra. Quando é contra, eu já falo, João, você quer ler de governo? Isso aqui eu já vou obstruir até morrer, porque isso aqui não tem acordo nenhum. Mas eu não quero ver a AGE impor condições a partir, e ir para o suficiente, a parte mais fraca, porque pode ser amanhã uma pessoa que vai bater no meu gabinete, vai bater no gabinete qualquer um de nós, e vai falar, ô, deputado, vocês aprovaram um projeto que dá transação, mas a gente chega lá e fala isso, a AGE fala outra coisa. Por quê? Porque a lei não ficou equilibrada. Então, é apenas isso, presidente. É uma singela contribuição que eu quero trazer aqui para os colegas, só para refletir um pouco. Terá o meu voto, teve o meu voto lá na Comissão de Administração Pública, poderia ter pedido vista na matéria, não pedi, eu vi qual que era a intenção do autor, qual que era o espírito Légis, falei, bom, se a intenção é essa e ela realmente vai ajudar muitas pessoas a resolver problemas de dívida, beleza, agora vamos equilibrar. Vamos equilibrar, depois os senhores chamem aqui a consultoria, destaquem alguns pontos e falam assim, olha, realmente isso aqui fica mais prejudicial? O que fica melhor? O que fica mais equilibrado? Os próprios consultores poderão apontar, sem prejuízo das emendas que nós vamos apresentar e enquanto isso a gente conversa. Se tiver um acordo, a gente retira também as emendas em plenário, viu, deputado João? A gente senta, vai voltar certamente para essa Comissão de Administração Pública, uma das duas, e a gente verifica, olha, esse trecho aqui não ficou legal, vamos substituir esse termo aqui, vamos tirar esse parágrafo, vamos tirar esse siso, vamos tirar esse artigo, mas é apenas para contribuir. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Em certa discussão, em votação, passa a presidência para o deputado Ulisses Gomes para fazer a votação do parecer. Em votação, o parecer do projeto de lei 2.534, os deputados e deputadas que eu aprovo permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presença ao novo presidente. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura, data e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.